Olá, eu sou Cintia Brunelli e hoje trago uma oração para encontrar o amor verdadeiro e duradouro. Trata-se de uma oração para chamar o amor para a sua vida e que deve ser feita com cuidado, pois é muito poderosa. Faça apenas se você já estiver preparada para viver um grande amor. Se esse for o seu caso, faça a oração quantas vezes quiser, mas tenha fé todas as vezes que rezar. Não adianta fazer a oração no piloto automático sem prestar muita atenção. É a verdadeira fé que vai fazer com que a oração funcione e seus caminhos sejam abertos para você encontrar sua alma gêmea. Faça essa oração todos os dias e verá que se sua fé for grandiosa, os caminhos serão cruzados. A pessoa certa vai te encontrar e isso pode acontecer até onde você menos esperar, como em uma farmácia, em uma padaria, no supermercado ou na casa de amigos. Não importa o lugar, essa oração vai fazer com que se encontrem. Tenha fé, se dedique à oração e não duvide que o encontro acontecerá. A força da fé vai fazer a oração encontrar o coração da sua alma gêmea. Atenção! Caso você venha a duvidar da eficácia da oração, ela não vai funcionar. Faça todos os dias com muita fé e não deixe a dúvida atrapalhar a atração. Simplesmente confie. Através dessa poderosa e milagrosa oração, você vai pedir que Deus desamarre a sua vida amorosa, para que Deus remova todo o obstáculo, todo o empecilho que está te impedindo de ser feliz na vida sentimental e de encontrar o amor verdadeiro. Esta é uma oração muito forte e vai quebrar e desamarrar tudo o que estiver te impedindo de atrair sua alma gêmea e ser profundamente feliz no seu relacionamento. Então, vamos começar. Deus, eu peço sua ajuda para chamar o amor para a minha vida, através desta oração. Sempre que penso em ti, Pai Celestial, eu sinto todo o amor em meu coração e agora estou pronta para dividir todo o amor que habita meu ser com outra pessoa. Peço-te alguém que também esteja transbordando amor e esteja disposto a dividir esse sentimento maravilhoso comigo para que possamos trocar amor. Que eu encontre um namorado que me agrade, seja inteligente, maduro, trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois. Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que nosso relacionamento seja de mútua compreensão. Peço-te que tragas para junto de mim a minha alma gêmea que me amará de verdade. Eu sei que essa pessoa especial me espera. Tanto a mim como eu a ela. E que ambos iluminaremos as nossas vidas com amizade, companheirismo e amor. Seremos amigos, aliados e confidentes. Companheiros e amantes até o fim da vida terrena. Para cumprirmos juntos a nossa missão divina. Estamos prontos para nos encontrarmos. Já quase sentimos a presença um do outro. Os nossos corações estão ligados pelos fios do tempo. E não há mais nada que nos separe. Está na hora de nos reencontrarmos. Peço-te de coração que nos coloques no mesmo lugar e à mesma hora. Para que ao cruzarmos nossos olhares, saibamos reconhecer o nosso amor eterno. Abre os nossos olhos para que possamos ver a luz que brilha no nosso peito. E para ouvirmos as batidas em uníssono dos nossos corações. Que a minha alma que vibra em amor atraia a mesma energia para a minha vida. E que essa pessoa reflita tudo aquilo que eu já sou. Paz, luz e amor. Traga até mim uma relação pautada em amizade, respeito, benevolência e atração para que sejamos um casal que sonha junto, que é companheiro nas alegrias e tristezas e que enfrenta as aventuras e desventuras com total conexão. Senhor Deus, Tu és o amor e me criaste para amar. Procuro a pessoa que pensaste para mim de maneira especial. Faz-me paciente na espera. Sei que fizeste seu coração para mim e o meu coração para ele. ensina-me a reconhecer essa pessoa como ela também me reconhecerá. Que a minha impaciência não me desvie do caminho e nem me faça dar atenção a quem não é digno e merecedor do meu afeto. Quando a pessoa certa chegar, que eu possa amá-la profundamente. Bendito sejas, Senhor, nessa pessoa que pensaste para mim. Bendito sejas, Senhor, que nos fizeste para amar e ser amados. Bendito sejas, Senhor, no dia em que nos conhecermos e que possamos empreender o caminho de ser um no amor. Pai Todo-Poderoso, ninguém me conhece melhor do que você. Você sabe que tenho um coração puro e minhas intenções são claras, sempre guiadas pelos seus ensinamentos. Falo com o coração às mãos. Você sabe que tem sido uma vida de grande sacrifício e quero compartilhar todos os dias com alguém que me ajude a superar obstáculos com o amor verdadeiro. Peço em orações que me ajude a encontrar o verdadeiro amor. Eu, humildemente, peço que a pessoa certa entre na minha vida com os braços abertos e que os seus sentimentos sejam puros. Peço-lhe, Senhor, que seja um ser bondoso, cheio de alegria, conhecimento, energia e honestidade. Sei que a minha alma gêmea existe e por isso peço-te para atrair o amor e que o deixe encontrar-se comigo. Permita que o meu coração se entrelace com o dele. Que a prosperidade nos abrace e que possamos começar o namoro como um casal cheio de verdadeiro amor, respeito, honra e compaixão. Afasta de meu caminho todos os que vêm com más intenções ou que não estejam maduros o suficiente para receber o amor que eu tenho para dar. Peço-te, Senhor, que permita que o amor se apodere de mim para viver uma vida plena. Aceito definitivamente a verdade de que tudo o que eu desejo existe e está à minha espera. Desejo ter um amor na vida e tenho certeza de que existe alguém que deseja o meu amor. Invoco agora a sabedoria infinita imanente nas profundezas do meu ser para que leve estas mensagens à minha outra metade e faça com que nos encontremos em seguida e sejamos um só no amor, na felicidade, na compreensão, na bondade, no carinho. Sejamos, enfim, um só coração e um só corpo. Abro o meu coração e os meus braços sem preconceitos e sem timidez para receber o meu amado. Querido Deus, meu coração é puro e minhas intenções são claras. Peço suas orientações para encontrar minha alma gêmea, meu parceiro mais perfeito. Procuro um parceiro que me ame plenamente e que possa receber meu amor. Alguém que me ame, me honre e me aprecie completamente e para sempre. Posso aprender sobre amor quando meu verdadeiro amor vem até mim. Que eu esteja disposta a permitir que minha alma conheça a verdade. Que meu coração esteja aberto e minha cabeça seja clara. Que minha vida esteja pronta para receber o verdadeiro amor. Que nosso amor seja preenchido com afeto genuíno e que possamos nos honrar em todos os momentos. Peço que me prepare alguém especial compatível comigo que tem os mesmos pensamentos e os mesmos valores. Alguém que me complete e acrescente alegrias e aprendizados à minha vida. Desejo ter um relacionamento que seja da tua vontade, agradável aos teus olhos, preparado pelo Senhor e que tenha propósitos. ajude-me a não errar ou me iludir com alguém que não seja para mim. Ajude-me a não depositar nas mãos de uma outra pessoa a responsabilidade pela minha autoestima. Ajude-me a me amar primeiro e de verdade antes de amar a um outro alguém. Ajude-me a viver um relacionamento maduro, responsável e dentro dos princípios de tua palavra. Que a pessoa certa chegue no momento certo e que quando for o momento o Senhor me mostre e confirme de maneira que nada possa me enganar e eu saiba que foi o Senhor mesmo quem preparou o nosso encontro. Se tu chegas hoje ou amanhã, desde já eu estou feliz e agradecida. Obrigado, Pai, pelo milagre do nosso amor sem fim. Conforte o meu coração e me guarde em paz nesta esfera. No teu nome eu peço e agradeço. Amém. Escreva um comentário para me contar como você se sentiu após a prática e também depois de encontrar sua alma gêmea. Também inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Para potencializar o pedido ouça esta oração por 21 dias ou até quando você quiser. Eu, Cintia Brunelli, estou torcendo para que sua alma gêmea te encontre o quanto antes para que vocês possam vivenciar o amor verdadeiro. Te desejo todo amor do mundo. Até. Tchau. Tchau.